Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods, um papo super descontraído sobre empreendedorismo, inovação, criatividade. Eu sou o Mac, eu sou o host desse bate-papo aqui. Antes de apresentar a nossa super convidada de hoje, agradecer a nossa audiência e pedir para seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, nós somos o arroba txm.methods, no LinkedIn procura a gente por txmmethods e no YouTube fica ligado que muda um pouquinho. O nosso canal é o TXM Business, lá tem muito conteúdo bacana para vocês em todas as nossas plataformas. E agora sim, ela, Rafaela, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, adoro vir fazer um bate-papo e falar sobre startups e falar sobre esse mundo que eu sou apaixonadérrima. Que maravilha! Essa galera quer saber quem é, Rafaela, de onde você vem, conta a sua história pra gente. Ixi, meu Deus! Não, vamos lá. Eu sou Rafaela, eu sou advogada, sou formada de administração também. Atualmente, eu sou sócia de um escritório que só atende, um escritório de advocacia que só atende startups e empresas de tecnologia. Então, é uma área bem segmentada, com poucos profissionais atuando, bem diferente. E eu trabalho muito com governança. Então, governança corporativa, governança jurídica, o que que aquelas startups, elas precisam olhar e se preocupar pra reduzir os riscos e aí garantir uma vida longa, que os empreendedores vendam, coloquem dinheiro no bolso, que atraem investidores, porque o nosso trabalho com a governança é também preparar uma startup pra receber investimento. Então, basicamente isso que eu faço no meu dia-a-dia. Maravilha! A gente olha, bom, eu olho muito, muito de fora isso, mas a gente vê os escritórios de advocacia super distantes, assim, fechados. E hoje tem uma área imensa pra trabalhar com startup, pra trabalhar com governança, pra trabalhar junto com essas empresas. Como é que tu vê a procura por esse tipo de serviço pra vocês? Hoje é muito forte, né? A gente começou, na verdade, a minha história com startups, startups, ela já é muito antiga. Quando eu tava na faculdade, eu tive uma startup de surf. Inclusive, eu tava com a camisetinha dela, eu resgatei essa camisetinha, eu deveria ter vindo com ela hoje. Mas, enfim, não deu certo, por N motivos. E depois eu acabei voltando a advogar e eu me encontrei na advogacia pra startups. Lá em 2019, a gente abre um escritório focado em atender startups. Não tinha um escritório focado pra isso. Naquela época, a gente cresceu absurdamente nesse meio tempo. Ano passado, aí eu acabei assumindo, eu era sócia minoritária desse escritório. Enfim, crescemos muito mesmo, nos tornamos uma referência. E ano passado, então, a gente faz uma cisão dentro do escritório. E eu e o time sênior, então, resolvemos abrir o nosso escritório. E hoje eu tô com o Maps Law, então. Inauguramos ele final do ano passado. Que massa! Que é uma continuidade dos serviços que a gente já prestava, mas com um olhar muito mais maduro, de governança, né? De quem já passou por muitas coisas. Então, a gente repaginou e começou a entregar mais valor pros clientes. Não falta startups. Acho que todos os dias, né? Estão surgindo startups. O problema é que, até a gente tava postando agora no meu Instagram, que eu tenho um projeto que é hackeando a advocacia. É mais focado pra advogado, mas muitos empreendedores seguem porque tem muitas dicas. A gente não fala sobre juridiquês lá, a gente fala sobre dicas, né? Pros empreendedores, pros advogados cuidarem das startups com seus clientes. Tava postando agora sobre isso, que a cada 10 startups, 7 morrem. Então, o problema não é a falta de cliente. O problema é manter esses clientes, manter esses negócios de pé. Então, hoje a gente tem um trabalho muito pesado, né? A gente tem uma equipe de advogados realmente pra olhar pra todas as pontas, gerenciar risco e evitar que elas venham a morrer, que elas prosperem. Que maravilha! E de onde é que surgiu essa paixão por startups aí? Foi lá de quando tu teve a tua startup? Como é que surgiu isso? Eu venho de uma família muito empreendedora, né? Então, desde muito nova, o empreendedorismo ele bate no meu sangue. Que massa! Aí, claro, fiz faculdade de administração, lá despertou algumas coisas, porque no direito, quem já fez faculdade de direito sabe que é outro mundo, é super distante. E surgiu a oportunidade de eu ter minha startup quando eu tava na faculdade e eu tive. E ali eu descobri esse mundo, porque mesmo estudando administração, na minha época, né? Estudante lá na UFSC, não tinha uma matéria sobre startups. Então, só sabia de startup quem tava numa ação, né? Numa ação júnior, numa atlética, que escutava falar um pouquinho sobre isso. Mas na minha época não tinha currículo sobre isso. E eu descobri, eu abri uma empresa, que eu só fui entender que era uma startup. Quando os investidores me falaram, né? Que a gente tava pegando investimento e os investidores falaram, não, isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é uma startup. Que pra mim era uma empresa. Aprendi isso. Então, isso foi lá em 2014, eu acho. E daí foi quando eu conheci esse mundo de startup. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Isso aqui é muito bom. Me apaixonei. E independente se eu seguia ou não, né? Com aquela minha startup, eu sabia que eu queria estar no meio da adfocacia. Eu queria fazer alguma coisa naquele meio. Porque eu nunca tinha me visto como advogada tradicional. E ao mesmo tempo, quando eu quebrei essa startup, né? Quando não deu certo. Enfim, é uma história muito legal. Mas quando não deu certo, eu falei, cara, e agora? Preciso comer, preciso trabalhar. Então eu volto pra... Os boletos estão chegando. É, os boletos estão chegando. E, né, é muito mais fácil a gente advogar do que, pô, eu sou formada de administração. O que eu vou fazer? Naquela época, tu quebrar uma startup não era bem visto. Eu falei, ixi, ferrou, vou voltar pra advogacia. E daí eu falei, não, se eu voltar pra advogacia, eu quero entrar nessa área. Então foi nesse contexto aí que eu me achei no mundo. Mas eu fiquei curioso agora com a história dessa startup. Eu posso saber a história dessa startup? Cara, pode e é muito louco porque eu falo que, assim, ó, se tivesse alguém escrevendo um roteiro da minha vida, a pessoa com certeza seria uma comediante. Porque tudo que eu fiz de errado lá atrás na minha startup, hoje eu mentoro e eu advogo e eu vejo muita gente indo por esse caminho e eu falo, não, gente, eu já passei por tudo isso e até engraçado, né, porque eu quebrei a minha startup e hoje eu tô do lado contrário. Hoje eu tô ajudando elas não quebrarem. Claro que nesse meio tempo eu tive muitos negócios que deram certo, né, mas essa startup em si foi muito boa porque acho que teve alguns erros muito crassos, assim, né, que foi e na época não sabia o que que era vesting, aí eu dei um equity gigante pros desenvolvedores da empresa que não trabalhavam full time no projeto. E obviamente, equity é o dinheiro mais caro que existe e foi um preço muito caro que a gente pagou porque como eles não estavam no dia a dia do projeto, a dedicação deles não era full time e eles não conseguiam fazer o projeto andar. E daí o projeto foi ficando devagar e daí aquele equity prejudicou porque a gente foi pra uma rodada de investimentos, os investidores já não gostaram, os investidores não eram smart money, eles eram investidores, assim, tava muito naquele burburinho, assim, a gente não tinha investidores profissionais como tem hoje, então eram pessoas com dinheiro que queriam 70% da startup, porque estavam colocando dinheiro, nem era um dinheiro muito grande, o que hoje é absurdo. E daí, e a gente indo e fazendo contratos com cláusulas abusivas, sabe, e não fazia sentido, então isso foi um momento, assim, que realmente foi, acho que a chegada desses investidores, a má distribuição de participação societária foi o maior erro, assim, que a gente teve. Porque a startup tava faturando, a gente tinha validado, era uma startup que hoje, não é que eu não faria, mas tem umas certas recomendações, né, era um B2C, ou seja, demorava muito mais, né, pra tu atingir o teu público, então, é muito mais caro, né, não que o B2C seja errado, mas, assim, o B2B é muito mais fácil de vender o primeiro produto, e ninguém me falou isso na época, a gente foi direto no B2C. Então, assim, foi um produto caro, ah, daí, assim, a gente era um aplicativo, a gente em vez de fazer, a gente fez o quê? Eu tinha a Apple na época, era pra surfista, em vez de fazer pra Android, eu não estudei o meu público, simplesmente fiz algo que era uma dorminha, e eu fiz a primeira versão do aplicativo pra Apple, sendo que a maioria dos meus usuários era Android. Então, assim... E pra Apple é muito mais difícil, muito mais caro também. Era muito mais caro, assim, até que pra gente não foi tanto porque os nossos desenvolvedores estavam acostumados, mas no final do dia, tinha muitas... eu tinha menos usuários, porque se eu tivesse feito pra Android, eu conseguiria alcançar muito mais rápido aqueles usuários, porque a gente não tinha dinheiro ilimitado, então a gente foi fazendo por etapas. Claro. E naquela época também, assim, hoje a gente tem várias metodologias, mas naquela época ninguém tinha ensinado sobre. E a gente conseguiu uma base pra um aplicativo, a gente teve, agora eu nem lembro, mas assim, a gente ficou, acho que um ano e meio com o aplicativo, a gente conseguiu faturar, a gente conseguiu ter uma conversão de usuários muito alto, o que pra um B2C é bem difícil. Só que realmente foi, assim, os maiores problemas foi o equity, despertado, né, entre investidores e desenvolvedores que não estavam, pessoas que não estavam full-time no projeto. A gente não teve validado a ideia, então a gente gastou muito no nosso MVP e a gente teve muitas pivotagens, daí acabou o dinheiro e não, e de repente ter começado com o B2C, a gente poderia ter começado com o produtinho B2B pra colocar mais grana, alcançar mais pessoas e depois ir trabalhando. Então, foram alguns erros, mas faz parte, adorei, foi uma experiência muito massa. Que massa. E hoje tá full-time na parte de governança, na parte de direito pra startups. Qual que é a importância dessa parte mais legal do processo pra uma startup que tá começando aí a sua jornada? Eu sempre falo, assim, a governança, a gente tem muito preconceito com a governança, porque quando a gente fala em governança, a gente remete a empresas grandes. O que é muito errado, porque a governança, ela existe desde a fase de ideação. A diferença é a complexidade que a gente vai olhar e o risco que a gente vai assumir. Uma startup que tá na fase de ideação, que tá ali começando uma ideia, o que ela precisa se preocupar com governança? Registro de marca, registro de domínio, que todo mundo esquece. Eventualmente, um NDA, se precisar, às vezes não tanto. Quando a gente tá falando de uma startup em fase de validação, a gente tá falando de um acordo de sócios, de um contrato social, de uma política de privacidade, de um termo de uso, sabe? Aí a gente vai pra uma fase, claro, e aqui eu tô sendo muito objetivo, né? Mas só pra entender, quando a gente vai falar de uma startup em fase de tração, a gente tá olhando pra rodadas de investimento, a gente tá falando já dos primeiros funcionários sendo contratados, a gente tá falando numa revisão tributária, a gente tá falando dos contratos de investimento. Aí depois a gente vai falar de uma startup em fase de escala, provavelmente ela já tá convertendo os investidores, então ela tá virando uma SA, aí eu tenho toda uma governança que exige de uma empresa de sociedade anônima, eu tenho, de repente, uma internacionalização pra alcançar novos mercados. Então, assim, a governança ela existe em todas as fases. O que diferencia é o olhar que eu vou dar pra cada etapa. No começo eu vou ter uma governança mais simples e a cada passo a gente vai, né? Apertando a chavezinha e arrumando a casa. Que massa! Então, o ideal, óbvio, é desde o começo já ir... Talvez quando a startup tá muito na fase da ideia, ainda não contratar, talvez, mas já ir pensando nisso, mas logo que puder já fazer a contratação e já se... Não é porque eu sou advogada que eu falo, ah, né, normalmente o advogado fala, não, o advogado tem que ser o primeiro a ser contratado. Mentira, gente! Mentira! Quem falar isso é mentira, assim. Eu vim de uma startup, né, eu já tive uma startup, eu trabalho com isso todos os dias, não tem como uma startup contratar um advogado no começo. Quem fala isso é besteira, não entende do que tá falando. Não tem, é humanamente impossível, né? Salvo se a pessoa já é herdeira e tá ali, né, investindo no projeto, aí eu acho legal começar realmente com uma equipe bem preparada, mas... Se tem condições pra isso, por que não? Se tem condições, mas 99,9% dos empreendedores não tem nem o que comer, né? Ou eles às vezes trabalham em outro lugar e tem o projeto. Então, o que a gente fala? Tem que conhecer as coisas básicas, sabe? As boas práticas do mercado, tem que conhecer o mínimo de governança possível, tem que trocar muita ideia com outros empreendedores, com advogados, sabe? Chamar pra conversar. Tem muito mentor, né, que tem muita cultura do give first, give back no mercado. Tem que ficar conversando com todo mundo. O que eu dou de consultoria de graça, de mentoria de graça... Então, assim, nesse momento, é o momento de chorar. É de, cara, vou... Opa, tem cinco minutinhos? Vamos conversar cinco minutinhos. Aí, vai no outro evento, pega o empreendedor e... E, assim, empreendedor, no começo de jornada, ele faz tudo. Então, é isso. Quando a startup precisa de um advogado? Obviamente. Se tiver dinheiro, desde o D0. Mas se não tiver, quando ela tá ali, já com os primeiros faturamentos, começou a entrar um dinheirinho em caixa e ela quer organizar a casa. Por quê? Porque, às vezes, a gente pega... Ah, o meu primo faz um contrato. Meu primo é advogado, o filho da amiga da vizinha é advogado e vai fazer um contrato. Sinceramente, né? Eu acho muito pior quando a gente pega uma pessoa, um advogado, e daí não é culpa do advogado, que não entende o ecossistema da startup pra ajudar a fazer um contratinho, do que, às vezes, tu ir conversar com o empreendedor e ele te dar ali todo o panorama, te dar o caminho das pedras e compartilhar contigo, às vezes, até um documento, alguma coisa. Por que é melhor falar com o empreendedor? Porque o advogado que não tá no mundo das startups, ele vai fazer um contrato cheio de amarras, nada a ver com o que a startup precisa e provavelmente vai dar dor de cabeça. Se tu vai pedir pro empreendedor que já passou por isso, ele já sabe as pegadinhas, ele já sabe aquilo que causou o problema. Então, ele vai te falar, olha, toma cuidado com isso, com aquilo, sabe? Olha pro teu contrato com isso. Então, é muito... E, assim, às vezes, tu vai gastar dinheiro com esse advogado, porque ninguém trabalha de graça. Então, às vezes, é o preconceito, né? De, ah, vou pegar qualquer advogado, vou gastar mais barato com o filho do vizinho. Não, economiza esse dinheirinho, sabe? E quando tu puder, contrata alguém especializado. Porque faz diferença, faz diferença. Ah, massa, massa. E aí, além de toda essa parte legal, a gente tem uma outra questão que acho que daí tem que ser desde o começo, que é quando tem um quadro societário, porque daí a bomba começa a crescer, né? Já começa com a sociedade, aí vem funcionários, aí vem contratos. Eu acho que uma coisa, assim, que eu não sei, quer dizer, eu sei de onde surgiu, mas que, infelizmente, eu acho que por essa disseminação, assim, né? De pessoas que não entendem do mercado, vamos sair dando vesting pra todo mundo. Ah, a empresa não tem dinheiro pra pagar. Veste. Abriu uma startup. Ah, eu preciso de um social media. Veste. Eu preciso de um, né? O financeiro. Veste pro financeiro. Quando tu vê, cap table tá louco. Aham. Aí tu não vai conseguir investimento nunca. Exato, exato. Então, assim, cap table, né? Pra quem não sabe, as pessoas que participam, que tem uma opção de compra, que tem um direito àquela sociedade, ele precisa ser um cap table limpo, que a gente chama. O que é um cap table limpo, né? É um cap table que tá na mão dos empreendedores que trabalham full time na empresa. E isso precisa estar regulado num contrato, num acordo de sócios, né? Então, precisa estar, esses sócios precisam ter um contrato de sócios muito bem escrito e deter mais do que 70, 90, botem 95% da empresa. A gente pode, sim, destinar um pool, um pedacinho das ações, das cotas pra vesting, mas muito bem estruturado. Não é pra qualquer pessoa, ainda mais no começo de um projeto. Boa. E pra investidor, a gente fala assim, investidor anjo não pode ter mais do que 10% de participação societária. Uhum. Tem investidor anjo que tem 20%. Eu tô agora trabalhando com um cliente que me contratou pra fazer um movimento de recap, né? O que que é recap? É a recapitalização, é pegar os investidores que tem 24% da empresa, devolver esse equity pros investidores, pros empreendedores, desculpa, porque eles não conseguem ir pra uma próxima rodada. Uhum. Então, claro que tem algumas amarrações que a gente faz nesse tipo de contrato, né? Então, dá pra arrumar essas questões, mas elas precisam ser revistas. Porque o empreendedor faz um ano que tá tentando pegar investimento e não consegue, por conta do cap table. Ah. E daí a gente fala, tá, Rafa, mas... E aí, beleza, o investidor, então, ele tem... O investidor anjo, ele tem até 10%. E os meus funcionários? Cara, a gente tem que lembrar uma premissa muito simples, que é o quê? A empresa que tá começando, boa parte do time que tá começando contigo, não é o time que vai te levar pro próximo passo, pra próxima jornada. Boa. Porque são pessoas, mas, júniores, porque são pessoas que tão ali no começo da empresa, que vai pivotar, enfim, que vai passar por uma série de coisas. Se eu der muito vesting pra essas pessoas, elas não vão tá comigo num segundo momento, eu vou ter um monte de gente com participação societária dessa empresa, vai ser o caos lá em vida. Imagina. Pra desfazer isso depois. E daí, como fazer isso se eu não tenho dinheiro? Uhum. Cara, tudo é o seguinte, né? Eu sempre falo, o que é essencial pro teu negócio? Tu precisa de um financeiro no começo do projeto? Não. Ah, mas eu não sei fazer Excel, vai lá, aprende, faz um Excel, porque tu não vai ter tanto cliente assim. Não vai ter tanto dinheiro circulando aí. Se tiver, tá não, vai ter dinheiro pra pagar. Ah, mas eu preciso de um social media, porque, pô, eu preciso tá lindão ali pras pessoas me verem. Tu nem validou teu produto ainda, porque tu quer ter um social media. Boa. Daqui a pouco tu vai pivotar tudo, isso aqui já não vai fazer sentido, vai lá, abre o Canva, tem programa de inteligência artificial, paga um chat EPT Plus. Chat EPT, faz o texto. Entendeu? E daí, não, mas daí a pessoa quer dar o veste. Então, assim, quando a gente entra pra olhar a estrutura dessas startups, metade é tudo falta de planejamento, é tudo falta, assim, de boas práticas do mercado, sabe? De sentar, conversar com pessoas, e às vezes não é nenhum serviço jurídico, é uma mentoria, né? Que casa muito, essa mentoria que a gente dá de serviço jurídico, esse trabalho jurídico com as mentorias. Mas no final do dia, tem que, sabe, conversar com os empreendedores, tem que tá toda hora, sabe, trocando, porque são boas práticas de mercado. Então, é mais ou menos assim que funciona. Que maravilha. Tem um caso emblemático, eu não lembro muito bem como é que foi, mas é o do Facebook que deu 1 ou 10% pro cara que pintou a parede de azul, né? Pra quem não sabe, eu também não sei direito como é que é, mas chamaram um pintor, eles não tinham dinheiro pra pagar e falaram, não, então te dou 10% aí. O cara tá, já tô aqui com a tinta, pintou uma parede lá de azul e ele tinha 10% do Facebook. E assim, a gente tem que lembrar, né, que 10% parece pouco. 10% é pouco, se a gente for olhar em termos de votação, de poderes dentro de uma empresa. Só que 10% hoje do Facebook, quem dera, se eu tivesse 1% do Facebook. Meu Deus do céu. Se eu tivesse 0,5% do Facebook, a gente tava bem feliz, entendeu? E assim, as pessoas são pautadas, né, esse mundo do startup, ele é pautado pelo equity. E tem um livro que eu gosto muito, que ele fala muito sobre isso, que é o poder do equity. Então, tem que entender o jogo do equity. Ah, mas eu tenho uma startup e eu não sei nada. Quer descer pro parquinho? Tem que saber as regras do jogo. Não adianta querer descer pro play e não saber as regras, entendeu? Então, assim, vou ter uma startup, tem que conhecer o básico. Pra mim, é o dever de casa número 1, sabe? Entender como o ecossistema se comporta, entender como que funciona esse jogo, porque é um jogo... Eu conheço muita, muita, muita startup que tem excelentes empreendedores, que tem excelente tecnologia e não dá certo. Ou então, que tem uma tecnologia muito boa, mas os empreendedores não deram certo. Então, assim, é um conjunto. É ter empreendedores bons, tecnologia boa e também ter governança. Porque se tu só ter tecnologia e empreendedores, tu não vai longe. Sem governança. Então, é uma trade, basicamente. Que massa, que massa. Tá gravando? Tá. Tá certo? Ah, tá, porque eu tô com o meu celular. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a maior dor que tu enxerga hoje nas startups que vêm conversar com vocês? Tem, claro, devem ter casos. E aqui acho que a gente podia ficar o ano todo conversando, que tem maravilhas aí, né? Mas, de maneira geral, a maior dor das startups que vêm conversar com vocês, qual que é? Olha, acho que é societário. Societário. É societário. É estrutura societária em duas, assim, basicamente muito divididas, né? Ou é um problema entre os empreendedores e acontece. As pessoas, ah, não, aqui em casa nunca vai acontecer. Eu falo, gente, vai acontecer. Vai acontecer porque as pessoas mudam, sabe? Hoje eu sou uma pessoa, hoje eu brinco muito com essa comparação. Eu entrei numa sociedade solteira, sem filho, vivei na casa da minha mãe. Hoje eu sou casada, daqui a pouco vou ter filho, não tô grávida, mas já tá nos planos. E moro sozinha, tenho que dividir conta, tenho que dividir um monte de coisa. A minha realidade mudou. Então, assim, isso impacta na minha vida, isso impacta na sociedade. E são pequenas mudanças. Então, tu imagina ao longo dos anos que as pessoas mudam, né? Hoje tu quer uma coisa, daqui a 10 anos, de repente tu não vai querer mais. E vai ter problemas societários. Isso é fato. A diferença é como que isso vai ser resolvido. Se a gente tem um alinhamento muito bom de sócios, uma organização, isso é mitigado. Então, a gente vai sentar, a gente vai conversar. Os problemas não vão interferir tanto. Vão interferir? Vão. Mas eles vão ser mitigados. Quando a gente não conversa, quando a gente não se planeja, quando a gente não organiza a casa, vai virando uma bola de neve. E daí chega um momento que explode. Então, acho que essa organização societária, tanto dos empreendedores com investidores, que eu poderia falar de cap table, né? Ou o investidor foi dado muita participação para o investidor, ou o empreendedor, o sócio minoritário entrou e agora está lá, mudou a vida, não quer mais saber. Então, assim, discussões societárias mesmo. E a outra vertente é muito sobre como conseguir investimento. Então, as startups, elas deixam para procurar o investimento quando o caixa já está apertado. Quando eu já não tenho mais ali um respiro. Então, assim, daqui um mês eu não tenho mais dinheiro. Opa, acho que agora é hora de procurar investimento. E não é assim que funciona. Investimento, ele demora. É claro que depende da rodada, mas quanto mais apertado tu tiver, pior vai ser o investimento que tu busca. Então, e as pessoas chegam, mas eu não consigo investimento. Aí a gente vai olhar, a pessoa está soterrada, ela não consegue mais ter um respiro. A empresa super bagunçada, sabe, ela não está preparada para receber aquele investimento. Precisa ser feito um trabalho de pelo menos 2, 3 meses ainda a empresa. Então, ela fica desesperada e é ali que começam os problemas. Então, basicamente, assim, acho que hoje, quando eu estou falando de startups, é real estate, né? Hoje o nosso escritório atende empresas de tecnologia, já mais maduras. E daí a dor é outra. A dor é a gestão de pessoas. Ah, sim. Aí a gente já está falando de uma outra dor, né? Então, quando a gente muda ali... A bomba vai crescendo. É, e quando a gente está falando de scale-ups ou de empresa já, né? Tem clientes nossos que faturam 10 milhões por mês. Imagina. Então, assim, a dor já começa a ser outra. Daí é uma governança mais madura, mas principalmente gestão de pessoas. Massa, massa. Até porque são pessoas. Pessoas são complicadas. E você hoje me fala, assim, qual que é o maior desafio, assim, de quem já passou, né? Por todos os estágios de uma empresa. Com certeza, o resto da fichinha, gestão de pessoas, hoje é uma dor. E a gente ajuda muito, porque a gente tem um time que se chama Gestão de Pessoas e Cultura. E a gente trabalha com retenção de talentos. A gente trabalha para desenvolver a cultura dentro da startup. Para ser uma cultura boa, para as pessoas serem felizes, para diminuir o passivo trabalhista, né? Que é isso que a gente não vende para os empregados. Mas, obviamente, tudo que a gente faz ali dentro é pensando numa redução de passivo trabalhista. Então, tudo isso é olhado de uma forma muito estratégica junto com os empreendedores. Que massa, que massa. Rafa, chegamos no nosso momento TXM. São três perguntinhas, uma para cada letra do nosso método. Perguntinha T, Fink. Um pensamento ou uma frase que te inspira? Olha, é o que a gente usa muito com os clientes, né? Que é o antes feito do que perfeito. Tem que tirar o projeto da mesa, porque projeto perfeito não sai nunca. Maravilhoso. E nunca está perfeito, né? Nunca está perfeito. Sempre vai ter que melhorar. Boa. Perguntinha Experience. Uma experiência memorável. Pode ser um produto, serviço analógico, digital, uma viagem, um show? Olha, eu acho que foi os bancos digitais. Ah, boa. Os bancos digitais, acho que foi uma evolução, assim, foi, né? Bela. Bela experiência. E realmente foi uma... E mudou. Mudou a forma do mercado completamente. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas mudou a forma das fintechs, mudou completamente o mercado financeiro. Verdade. Boa, boa. Perguntinha Manish. Uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomende? Ah, eu agora estou viciada no ClickUp, né? ClickUp? É. Mas isso eu não conheço. É uma ferramenta de gestão de projeto que, olha, tem ganhado no meu coração. Eu pesquisei várias. A gente agora está com um sitio na empresa, personalizando ela para a gente. Ela é muito personalizável. Então, assim, tenho gostado cada vez mais de usar. Vale a pena conferir. Que massa. Boa, boa, boa. Um jogo rápido agora. Um filme ou uma música? Olha, eu agora, eu vou te falar uma série, porque eu estou viciada em Billions. Então, para quem gosta do mercado financeiro, eu sou viciada no mercado financeiro, dificilmente não vai gostar dessa série. É muito boa. É boa. Sabe, uma série que minha esposa é advogada e me fez assistir, que no começo eu tinha um preconceitinho, depois me apaixonei com aquela Suits. Ah, também. Maravilhosa, maravilhosa. Mas claro que é um estereótipo. Ali, ela vai para o outro lado, ela vai para o lado da advocacia. O Billions, ele é legal, porque ele realmente foca muito no mercado financeiro, ele foca muito nas estratégias, em poder de negociação. Mas eu assisti e foi muito boa. Também recomendo a Suits, foi muito boa. Um livro. Acho que eu vou, então, né, já que depois dessa fala toda, eu vou recomendar o Poder do Equity, do João Kepler, para os empreendedores aí que estão começando. Acho que aprende muito sobre a cultura das startups. Massa. Boa, boa, boa. Uma pessoa que te inspira? Eu tenho várias. Boa, pode. Mas eu acho que eu falaria a minha mãe, porque a história de vida da minha mãe é incrível, uma poder de resiliência, que eu descobri que, né, a gente vai, assim, é muito difícil, né, todo mundo tem os seus momentos altos e baixos, e a vida do empreendedor é isso. E eu acho que ela teve seus altos e baixos e sempre passou por uma classe muito bonita, assim, que de longe tu falava, ah, nem doeu tanto o tombo. E daí, hoje eu entendo que doeu, mas é sobre como se levanta, né? Boa. Então, acho que é ela. Planos para o futuro, Rafa? Olha, agora, né, o escritório novo, a gente está querendo, nosso plano, nosso objetivo é uma referência nacional em governança corporativa, só que dentro do escritório a gente tem novos produtos rolando, e daí tem um que em breve vai sair. Então, eu estou muito empolgada para empreendedores que estão começando. Então, eu estou bem empolgada. Então, acho que os planos, assim, é conseguir os negócios que estão acontecendo em volta do nosso negócio principal, que é o escritório deslanchar. Que maravilha. Como é que é... O escritório tem redes sociais? Tem. É Maps. Maps de... É como se fosse mapa, né? Para ser realmente um caminho que direciona os empreendedores, mas é M-A-P-Z.Ló. MapsLó. Estamos no Instagram. Ló, L-A-W. L-A-W. Oh, perfeito, perfeito, perfeito. Um momento inesquecível na sua carreira. Olha, com certeza que foi a decisão mais difícil da minha vida, foi a minha demissão do cargo de CEO ano passado. Bah! Que, né, antes de ocorrer a cisão, a gente teve essa minha decisão de sair do escritório, pedir a demissão. E daí acabou que, né, acabou culminando nessa cisão, porque realmente teve um rompimento forte, mas... o momento que eu saí, que eu estava muito bem, estava com uma estabilidade, com uma equipe gigante, me atendendo, um escritório super faturando, e foi o momento que eu decidi que eu ia sair. Bom, triste por um lado, porque tinha uma história ali, mas muito bom, porque está começando a nova história. Tudo que é difícil, né, não existe coisa fácil, então, acho que foi a decisão, assim, que mais mudou a minha vida, e foi mais difícil, de fato, acho que foi a decisão mais difícil. Quanto tempo tu estava naquele outro escritório? Desde a fundação. Eu era sócio-minoritário, eu ajudei a fundar, então, foi em 2019, e estava com o CEO há um ano e alguns quebrados. Ah, bela história, bela história. Ô, Rafa, o que é sucesso para ti? Então, hoje, acho que depois dessa minha experiência, eu falo que eu alcancei coisas que outras pessoas demorariam muito a alcançar, que é estar num escritório de sucesso, com uma equipe, sabe, com aquilo tudo que a gente olha nas startups, o nosso escritório cresceu como uma startup, e aquilo, para mim, ainda não era sucesso. Então, hoje eu descobri que sucesso é eu estar com as pessoas, que eu gosto, que eu acredito, estar perto da minha família, dos meus amigos, e trabalhar realmente com quem eu acredito, com pessoas que me fazem bem. Acho que isso é sucesso. Que maravilha. Hoje, a maps.law atende no Brasil todo? Atende no Brasil e no mundo todo. Que maravilha. Estamos presentes em todos os países, estão agora terminando de receber 2 milhões de euros no Reino Unido. Que maravilha, que maravilha. Muito sucesso. Rafa, prazer imenso falar contigo. Foi muito bom conversar. Acho que eu vou ter que chamar de novo aqui para a gente falar mais e mais e mais e mais. Ah, se deixar, eu vou aqui, ó, fico falando o dia todo. Que maravilha. E como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Então, eu tenho o meu pessoal, mas no meu pessoal vocês não vão achar muita coisa, eu sei que é errado, mas vocês podem me achar no hackers.adv. Lá eu sempre apareço, tá? Então, hackers.adv. Lá tem muita dica de insight sobre o ecossistema das startups para advogados e não advogados. Temos a rede social do escritório, que é o Veps Law. E eu tô no LinkedIn, Rafaela Zanda Vale. No LinkedIn eu sou bem ativa também. Olha aí, ó. E a Rafa também é mentora nossa, e participou do nosso challenge aqui também. E vamos chamar mais e mais e mais ainda para mentorar. Vai ser um prazer. Adoro. Que coisa boa. Obrigado demais, Rafa. Eu te agradeço o convite. E você que tá ouvindo a gente até agora, escreve aí nos comentários, vamos fazer uma palavra legal aqui, escreve maps.law. Vamos fazer esse maps.law e bombar. Obrigado demais pela sua audiência, obrigado por seguir a gente também. E se você não segue, a gente ainda vai lá no nosso Instagram, txm.metodos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.